Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês como que eu faço as minhas almônicas fritas para a gente almoçar hoje. Tem aqui meus temperos, manjericão, cominho, ervas finas, noz moscada, pimenta, tem gloral e esse é páprica, eu coloco um pouquinho de tudo, um ovo, gente, que a gente vai precisar, sal, sazão a gosto e também usar uma colher e meia de sopa de farinha de rosca. Aí a carne moída, já coloquei os temperos, eu sempre uso um dente de alho ou dois, vai de você se você gosta ou não. E aí a gente sempre, né, tenta fazer para ficar bem saboroso. Aqui é o alho, eu já piquei ele aqui na faca, vou misturar tudo dentro do jeitazinho mesmo, que eu tinha tirado antes da noite para misturar, para descongelar, para fazer para o almoço. Uma colher de sopa de farinha de rosca, uma colher e meia, né, mais ou menos. Isso. E agora é só misturar, depois a gente soa ele um pouquinho com a mão. Fica uma delícia, gente, você pode usar molho de tomate também. Ó, mexeu com a mão, eu tô usando a luvinha, gente, para não pegar cheiro, porque como eu faço doce, eu evito pegar temperos assim para não ficar muito cheiro, sabe, na mão, passar para o doce. Ó, sovou, agora é só ir fazendo as bolinhas, mas eu acho que não vai ter jeito, eu vou ter que fazer com a mão mesmo, porque eu não consigo usar a luva direita. Faz as bolinhas, lembrando que essa carne moída é músculo moído, tá, pessoal? Faz mais uma e eu já mostro para vocês como que fica. E é uma delícia, gente, eu faço fritinha, fica parecendo hamburguerezinhos fritos. Nessa receita você também pode fazer hambúrguer. Ó, que bonitinhas as bolinhas. E agora a gente vai deixar, por enquanto, deixa já o óleo, né, esquentando para a gente fritar as nossas almônicas fritas. Ó, rendeu bastante, né? Aí você pode fazer no seu almoço, é rapidinho e é saboroso, ó. O óleo já está esquentando, aqui já tem o feijão, o arroz daqui. A minha boca do meu fogão tá meio sujinha, eu preciso lavar. Eu uso desenverdurante, para quem não sabe, é como tirar essas manchas, tá bom? Esquentando, agora a gente vai fritar. Colocando as bolinhas. Cuidado, tá, pessoal? E lembrando que as crianças têm que estar bem longe do fogão quando a gente vai fazer comida, tá? Arthur, às vezes eu pego ele mais quando é uma coisa que não tem risco de queimar, né? Tipo, quase nada, né? Só quando vai fazer uma papinha dele aí. Mas assim, é bom sempre ter cautela no fogão. E não colocar muito também, gente, no óleo, assim, para não ter risco de explodir, tá bom? Ó como que ficou, saborosas, deliciosas as almônicas. Vou cortar para vocês. E fica bem fritinho no meio, gente. Eu amo isso. Mas tem gente que gosta com molho. Eu faço mais frita do que com molho. Se você gostou dessas receitas, quer mais receitinhas assim, ó. O meio fica bem fritinho. Deixa aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Deus abençoe.